Se você não me disser a verdade Não tem como eu te ajudar, minha verdade Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar, já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando dessa idade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer E era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando dessa idade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Forró forrado Fertão do acordeão Preto cantor e é sucetado A panca das vaquejadas Vamos embora Bora meu parceiro Vitinho Produções Lá de Quixadá Galera da Joacama Traz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta fica louco O Ninguém vai dormir O Ninguém vai dormir Bota forró pra galera curtir O Ninguém vai dormir O Ninguém vai dormir Bota forró pra galera curtir O Ninguém vai dormir O Ninguém vai dormir Bota forró pra galera curtir Bora loira pistoleira A mulher do carro branco Bora loira lá de acopiar Faz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta eu vi O Ninguém vai dormir O Ninguém vai dormir Bota forró pra galera curtir O Ninguém vai dormir O Ninguém vai dormir Bota forró pra galera O Ninguém vai dormir Bota forró pra galera curtir O Ninguém vai dormir O Ninguém vai dormir Bota forró pra galera curtir Bora meu amigo Tonhão Tonhão lá de pique em carteira Tamo junto Tonhão, um abraço Música O Aluncio percebeu meu parceiro Pabllo Pancadão Piquezeiro do Xaga Tamo junto meu parceiro Pra toda a galera aí Gilar dos CDs Qualidade é aqui O que me rejeitou o amor É que nunca soube amar E o teu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida E leve sem muita aventura Agora você quer voltar Acho difícil convencer e mudar Vem com batom de ouro Eu beijo sua boca Conto pra você Vem que seja a última pessoa no mundo Eu não vou te querer Vem com batom de ouro Eu beijo sua boca Conto pra você Vem que seja a última pessoa no mundo Eu não vou te querer Você sabe por quê Alô, pisamos tecadele Do Rio e Fint Alô, senhor Produções Pela Vista Maranhão Se querem morar Pensou que rejeitou o amor É que nunca soube amar E o teu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida E leve sem muita aventura Agora você quer voltar Acho difícil convencer e mudar Vem com batom de ouro Eu beijo sua boca Conto pra você Vem que seja a última pessoa no mundo Eu não vou te querer Vem com batom de ouro Eu beijo sua boca Conto pra você Nem que seja a última pessoa no mundo Eu não vou te querer Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu não sei onde Sucesso O Wesley Safanal Cadê as Maria Santinha? E Maria Santinha Era bem comportadinha Não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Chama! Um certo dia O seu pai saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu Lembrou Chorou Ficou solteira Mas agora soberou E Maria Santinha Virou Maria baradinha Com os amigos da rodinha Batendo na palma da mão Maria Santinha Virou Maria baradinha Com os amigos da rodinha Batendo na palma da mão E Maria Santinha E Maria Santinha E Maria Santinha Era bem comportadinha Não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia O seu pai saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu Lembrou Chorou Ficou solteira Mas agora E Maria Santinha Virou Maria baradinha Com as amigas da rodinha Batendo na palma da mão Batendo na palma da mão Maria Santinha Virou Maria baradinha E com as amigas da rodinha Batendo na palma da mão Olha Paulinho Olha Paulinho Bota aí na meia cinco Sacuda a fecha Paulinho Falou A Belém Alô Era morador do sertão, marca de calor na mola do interior Mas vim morar na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor Era morador do sertão, marca de calor na mola do interior Mas vim morar na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, começamos a se encontrar e nasceu o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, começamos a se encontrar E o Matuto se apaixonou, pela morena da cidade, filha do doutor Eu sei que vai ser contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desistir, não vou E o Matuto se faz, faz, faz Era morador do sertão, marca de calor na mola do interior Mas vim morar na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor Dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, começamos a se encontrar e nasceu o amor E o Matuto se apaixonou, pela morena da cidade, filha do doutor Eu sei que vai ser contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desistir, não vou Eu quero ouvir, vai, só vocês, só vocês E filha do doutor, eu sei que vai ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou Falou, socorro, as mulheres super irresistíveis, filha do doutor do baleão Tamo junto Valeu galera aí Isso é forró, forrado, Fernando acordeu, um brinco, cantou e as dos teclados Verdun do silêncio de acopiar a Ceará Mandando as mentais Eu poderia estar numa noitada, colecionando beijos em balada Eu poderia matar meu prazer, fazer amor apenas por fazer Eu poderia te apagar da mente, você poderia não estar nos meus planos Mas é você que eu amo A pior coisa do mundo é amar sem ser amado Eu poderia estar numa noitada, colecionando beijos em balada Eu poderia matar meu prazer, fazer amor apenas por fazer Eu poderia te apagar da mente, você poderia não estar nos meus planos Mas é você que eu amo Tô sofrendo, peço um vaqueiro apaixonado Tô bebendo, sem a bebezinha do meu lado Tô sofrendo, peço um vaqueiro apaixonado Tô bebendo, sem a bebezinha do meu lado A pior coisa do mundo é amar sem ser amado Tô bebendo, sem a bebezinha do meu lado Tô sofrendo, peço um vaqueiro apaixonado Tô sofrendo, peço um vaiqueiro apaixonado Tô sofrendo, peço um vaiqueiro amado Tô sofrendo, peço um vaqueiro amado